Estamos num momento muito importante para nós, entrando na Arena Povos do Amazonas para a nossa apresentação na categoria Ouro. A gente está chegando aqui hoje na Bola da Suframa para o nosso grande dia, nossa grande estreia do nosso espetáculo de 2024. É uma emoção que eu não sei explicar, são vários sentimentos aqui passando agora. E queremos agradecer ao nosso grande amigo, o vereador Alonso, que nos ajudou, nos apoiou nessa caminhada desse ano, sempre ali conosco, nos dando força, dando aquele suporte quando tínhamos necessidade. E nós temos uma imensa gratidão para ele. Quero agradecer também ao vereador Alonso pela ajuda que ele nos deu, pelo apoio que ele nos deu, nos visitando, nos apoiando no sentido de cultura mesmo. Foi um apoio muito significante para a gente, um apoio muito grandioso para o coração de São João. E nós só temos aqui a agradecer.